Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, bem simples, tá? Simplesmente mostrar para vocês como que a gente pode inserir um texto dentro do programa Digital Book, tá bom? Então para isso é bem simples, basta você aqui na lateral, no menu artefatos, nós temos aqui, ó, essas três opções que eu vou falar para vocês. Inicialmente eu ia falar só sobre texto pequeno e texto longo, mas vamos falar sobre artefatos também. Esse artefato aqui, gente, é só para você criar uma nova caixa de imagem. Então se você clicar aqui e arrastar para uma área que não tem imagem, tá? E soltar, você pode, você está criando aqui uma outra caixa de imagem para você posteriormente colocar uma fotografia, tá bom? É só para isso, beleza? Vou apagar ela aqui, tá? Não há necessidade dela. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Texto pequeno e texto longo. Texto pequeno seria texto para título, né? Eu vou escolher uma página mais aqui, pronto. Então eu posso vir aqui, colocar, escolher uma fonte dessa aqui e arrastar aqui, ó. Pronto. Coloquei uma carta de texto que agora eu posso escrever o texto que eu quero, sei lá, é... Minhas férias. Minhas... 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 Férias. Você seleciona aqui. Você pode alterar o tamanho. Se cortou, você pode aumentar aqui, sem problema nenhum. Centraliza. E pode utilizar aqui todas as ferramentas que o programa te permite. Bem simples, tá? É assim que a gente coloca o texto, tá bom? Bom, se você quiser um texto mais longo, você vai vir aqui e clicar nessa outra opção de texto, né? A caixa de texto dele vai permitir que você... Clique e arrasta. Vai permitir uma caixa de texto maior, tá? Você vai poder colocar um texto maior. Beleza? Uma historinha, uma breve historinha. Enfim, você pode fazer isso aí, tá bom? Como essa caixa de texto não está sendo utilizada, eu vou clicar nela e vou apagar. Então, seria isso. Um texto bem simples. Tá bom? Ou melhor. Um vídeo bem simples e bem rápido. Tá bom, galera? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.